e agora é um momento meio que para comemorar porque assim semana passada saiu o aquele rapid do spotify né e todo mundo postando as músicas lá coisa tá não sei o que saiu rapid também para podcasts e assim eu não tenho palavras para falar do que tá do que os números que o spotify mostrou assim a gente acompanha semanalmente tudo mas bicho assim é e tem os números malucos que a gente só tem que agradecer para caralho para você que tá ouvindo aqui tem 93 pessoas é muito especiais aqui para gente que eu definitivamente não sei o nome não sei quem são mas são 93 pessoas que eu preciso dizer assim ó obrigado para caralho do fundo do coração porque porque nós somos o farofeiros cast top 10 dessas noventa e três pessoas cara assim e para mim coisa para cá quando na hora que eu vi isso não vem como assim para nós assim é que somos um podcast pequeno e que assim a gente sempre veio levando é o farofeiros cast é como é um hobby mas ao mesmo tempo é algo que a gente queria muito que crescesse sabe e e ver esses números assim crescerem para nós é é incrível quando o Rodrigo mandou é o nosso o nosso retrospectivo assim eu fiquei super animada eu falei para o Rodrigo poxa sabe a gente a gente tava entre os 25 por cento compartilhados do mundo passou para os 10 15 por cento é a gente a gente não tava no no top 10 de um número muito muito grande de pessoas e agora a gente já tá então isso para nós assim esse crescimento que a gente teve e os números do da retrospectiva mostram e falam isso deixou muito claro né um crescimento gigantesco no Spotify mas não foi só no Spotify porque o Rodrigo tá sempre analisando outros eu sou louco dos números tá ligado legal gente a gente tem uma audiência muito legal em outros agregadores e a gente agradece demais também a galera do Deezer a galera do Apple Podcasts é a galera do da Amazon Music que tal gente que ouve a gente nesses outros agregadores assim vocês são pessoal que eu ouvi na Alexa tá ligado que aqui no Amazon Music dá para identificar isso aí só para vocês terem ideia também né quanto ao crescimento do podcast em número de ouvintes nesse último ano aumentou 41 por cento se o meu salário tivesse aumentado 41 por cento bicho a gente tava fazendo no live num computador foda pra caralho tá ligado mas esse não é o número mais assustador vamos dizer assim porque assim o número de streaming que a quantidade de gente que apertou play lá no Spotify foi de oitenta e oito por cento e o bicho a gente quase dobrou a meta então ano que vem a gente vai querer dobrar mas ainda meta e assim o que eu tenho o que eu tenho para falar é é que você que tá ouvindo aí a gente a gente não sabe seu nome a gente não sabe onde você tá a gente não sabe que condição você tá ouvindo aonde direito você tá ouvindo esse podcast mas sabe que você é um númerozinho importante pra caralho pra gente porque assim vocês ouvem a gente cobrando engajamento fala de falta de dinheiro coisa e tal mas sabe o que incentiva qual é o maior incentivo para o produtor de conteúdo é quando as pessoas consomem o seu conteúdo então essas pessoas que colocaram o Faro Facecast no topo pra vocês que estão sempre aqui no YouTube na gravação pra quem tá lá no agregador favorito aí porque meu Deus a quantidade de agregador é meio absurda pra quem acessa o blog pra quem vê os cortes pra quem vai xingar a gente nos cortes do podcast vai lá que tá divertido cara obrigado pra caralho assim mas do fundo do coração eu não tenho palavras mesmo pra agradecer sabe